7 pistas para detectar a diabetes A diabetes é uma doença que se caracteriza por um desequilíbrio nos níveis de glicose no sangue. Eles costumam estar acima dos patamares considerados normais. Detectar a diabetes não é uma questão arbitrária. Quando existem suspeitas, geralmente elas surgem como consequência do conhecimento de algum familiar próximo com esta doença. Por isso, ficamos preocupados com a nossa própria saúde. Por outro lado, as pessoas que mantêm hábitos alimentares pouco saudáveis e costumam se exceder nos doces e no fast-food, ouvem com frequência que precisam se cuidar ou podem desenvolver diabetes em algum momento. No entanto, a advertência não é completa, se não lhes informarmos quais são as pistas que nos ajudam a detectar a diabetes. O que devemos saber para detectar a diabetes? A melhor maneira de enfrentar uma doença é por meio do conhecimento da mesma. Quanto melhor informados estivermos, melhores decisões poderemos tomar a respeito. No caso da diabetes, quem sofre com ela costuma ter uma média de idade entre os 40 e os 60 anos. Em sua maioria, estes pacientes desconhecem que sofrem desta doença, até que ocorre alguma incidência, e o médico acaba revelando este diagnóstico. A diabetes mellitus é uma doença crônica que não tem cura. Ela se caracteriza por um nível elevado de glicose, açúcar, no sangue devido a uma produção insuficiente ou uma resistência à insulina. Para detectar a diabetes, é necessário que a pessoa faça um exame de sangue. Considera-se que uma pessoa é diabética, quando a corrente sanguínea tem mais de 125 mg de glicose por decilitro. Existem diferentes tipos. Tipo I O pâncreas não produz insulina. É mais comum em crianças e jovens adultos. Para tratá-la, os pacientes devem se medicar com insulina, e manter uma dieta saudável. Tipo II O organismo não usa bem, a insulina produzida pelo pâncreas. É o tipo mais comum de diabetes, principalmente em adultos mais velhos, pessoas sedentárias e com sobrepeso. O tratamento inclui insulina ou medicamentos hipoglicemiantes, bem como uma dieta saudável e exercícios. Gestacional Aparece durante a gestação, já que os hormônios bloqueiam o trabalho da insulina. É mais comum nas mulheres, que engravidam após os 25 anos, em quem sofre de hipertensão arterial, ou naquelas que ganham muito peso durante a gestação. Outras possíveis razões por trás da diabetes gestacional são os antecedentes familiares, e a síndrome do ovário policístico. O tratamento se baseia em exercícios e dieta de acordo com cada caso. Como detectar a diabetes? Existem diversas manifestações que podem nos alertar sobre esta doença. Devemos prestar muita atenção, já que os sintomas podem ser esporádicos, e acabar nos confundindo. Diante de qualquer um dos seguintes sinais, é bom consultar um médico, para fazer um exame de sangue. 1. Ir mais ao banheiro O aumento da vontade de urinar, é uma das formas de detectar a diabetes. Esta ação é conhecida pelos médicos como poliúria, e costuma ser mais comum durante a noite. A pessoa se levanta várias vezes, para ir ao banheiro, e não consegue dormir bem. Também pode acontecer que, sem aumentar a ingestão de líquidos, a quantidade de vezes, em que a pessoa urina por dia aumente. 2. Perder peso É preciso prestar atenção à perda de peso, especialmente se não foi feito, nenhum tipo de mudança na alimentação, ou na rotina de exercícios. Se você emagreceu sem motivo, talvez isso possa se dever a um problema no pâncreas. Embora seja mais comum nas crianças, também pode acontecer na vida adulta. 3. Sentir muita sede Não importa quanto a água beba, se a pessoa sempre sente a boca, e a garganta secas, este é outro sinal, que permite detectar a diabetes. O fato de que o corpo pede mais e mais líquido, é um sinal inequívoco, de que algo não está bem no organismo. Isso se deve ao fato, de que o organismo precisa recuperar o líquido que perdeu através da urina, ambos os sinais costumam, se apresentar em conjunto. Neste caso, recomendamos saciar sua sede com água, sucos naturais ou chás de ervas. Nunca com refrigerante, café, bebidas alcoólicas ou sucos industrializados, já que eles pioram a situação. Como? Ao aumentarem, os níveis de açúcar no sangue. 4. Formigamento e coceira Outro dos sinais de surgimento da diabetes que, na realidade, não está associado ao açúcar no sangue, e sim aos problemas vasculares. Eles são conhecidos como neuropatias, e causam formigamento e sensação de dormência nas extremidades. Podem aumentar durante a noite. 5. Cansaço exagerado Independentemente de quantas horas, a pessoa dormir ou ficar tranquila em casa no final de semana, continua se sentindo cansada, e sem forças. Neste sentido, a falta de energia, é outro sinal que permite detectar a diabetes, tipo segundo. 6. Visão embaçada Nas primeiras etapas da diabetes, as pessoas costumam notar certas mudanças na visão. É, rapidamente, é possível que precisem usar óculos. Até aqueles com miopia ou astigmatismo, podem ter problemas para focar algum objeto, ou ver de perto, mesmo quando vão ao oftalneumologista, e o grau continua sendo o mesmo. Uma vez que se detecta diabetes, é muito importante cuidar da visão para evitar, ou atrasar o surgimento de certas doenças. Por exemplo, a retinopatia que, em alguns casos, sem atenção nem tratamento correspondente, pode levar à cegueira. 7. Feridas de difícil cicatrização Se a pessoa se corta com uma faca ao cozinhar, e a ferida não cicatriza em pouco tempo, este pode ser um sinal, de que algo não funciona corretamente no organismo. No geral, é considerado um dos sinais, que ajudam a detectar a diabetes. Os diabéticos têm dificuldade, para que a vascularização ocorra de forma satisfatória. Por isso, os cortes e as feridas demoram mais para cicatrizar.